O eletricista Genese, Marim Veredas da Cacimba, comunidade rural do semiárido do Piauí. A família dele está entre as mais de 40 que foram beneficiadas na comunidade pelo programa Água Doce. Esse projeto que hoje está nos ajudando muito, que está transformando a nossa comunidade, a nossa região. O Água Doce melhorou a saúde da população, transformando água salgada de poços profundos em água para beber. Há quase 600 sistemas em todo o semiárido brasileiro, com produção de 2 milhões de litros de água doce por dia. A meta é chegar a 1.200. É um programa de grande alcance social que leva água de boa qualidade para uma população altamente carente do semiárido brasileiro, que vive uma situação de criticidade hídrica muito grande, são baixos índices proveramétricos, tem um índice de mortalidade infantil muito alto. Então, é um programa do governo federal que visa levar uma melhor qualidade de vida para essa população.